O prefeito de Araxá está reforçando aí algumas vagas que ainda estão em aberto para a limpeza da cidade. Quem vai trazer informação para a gente agora e ao vivo, direto de Araxá, essa cidade maravilhosa, é a nossa querida Débora Pérez, que inclusive está lá com o prefeito, o prefeito recebendo ela lá no gabinete, para trazer para a gente essa informação aí. Ô Débora, pergunta aí para o prefeito, são quantas vagas, como é que está esse trabalho da prefeitura? Na verdade é uma força-tarefa e é uma informação urgente, né, para ontem. A prefeitura está com interesse aí de preencher essas vagas o quanto antes. Exatamente, Júnior, é uma necessidade para ontem. Uma excelente tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geraltarde. O prefeito publicou um vídeo nas redes sociais divulgando essas vagas e enaltecendo, explicando um pouco mais da importância desse trabalho para manter a cidade limpa. Eram 30, depois da publicação já desceu um pouquinho, mas ainda há uma necessidade muito grande de preencher essas vagas. Uma excelente tarde para o senhor, eu queria que o senhor comentasse com a gente em relação a isso. Obrigado, boa tarde a todos. Então, foi um vídeo que eu gravei, né, justamente pela falta de mão de obra dessa empresa que participou da licitação e que presta o serviço de limpeza urbana aqui na cidade de Araxá. Nesse período chuvoso, o mato, o braquiário, ele cresce muito, nós temos uma demanda muito grande, aproximadamente só em praças rotatórias. Mas é uma demanda muito grande. Eu resolvi gravar esse vídeo, gravei o vídeo. Ontem tinha 30 vagas, né, para o pessoal da capina, limpeza, operador de roçadeira. E, de repente, hoje eu já fui surpreendido que agora só restam 20 vagas de roçador e também na capina. O salário ofertado, aproximadamente, mais o benefício, R$ 1.446,00, mais a cesta básica e vale a alimentação para o dia trabalhado. Então, você que está assistindo aí, pode correr até essa empresa na RCR, na Edmar Cunha, 85, próximo ao SESC. Ainda faltam 20 vagas e, assim, nós vamos conseguir manter a nossa cidade limpa e você que está precisando de um dinheiro, precisando trabalhar, a hora é agora, oportunidade agora. É uma empresa terceirizada, responsável por esse serviço, mas muita gente acaba buscando na prefeitura essa ajuda, essa contribuição e até informando onde está sendo necessário realizar esse tipo de trabalho aqui na cidade. Isso. A empresa participou de um processo listatório, ganhou a licitação. E é impressionante, né? As vagas para as mulheres, elas acabam mais rápido. Então, as vagas femininas já foram preenchidas e essa vaga masculina ainda está com essa deficiência, mas eu tenho certeza que hoje nós vamos, de uma certa forma, ajudar não só a empresa com a contratação dessa mão de obra e a gente conseguir manter a nossa cidade limpa. É um período chuvoso, é um período de uma demanda muito grande, volta às aulas está para começar agora. Então, nós temos que manter nossas escolas, praças, vias de acesso também, rotatórias, né? Por não atrapalhar a visibilidade do motorista. E assim nós vamos conseguir manter a nossa cidade limpa. Então, corre lá, gente. É de marco 1,85 para você buscar essa oportunidade de emprego e ganhar uma renda aí. Já é uma contratação imediata. É um setor que está precisando muito, mas analisando em relação à mão de obra aqui na cidade de Araxá, tem muita oportunidade. A gente diariamente divulga aqui na tela da TV Paranaíba as vagas disponibilizadas lá no Cine. E o senhor, eu acredito que percebe também esse acúmulo de oportunidades, essa quantidade de vagas aqui na cidade. Um volume muito alto agora nesse ano de 2024. Sim. O nosso Cine foi destaque em Minas Gerais, né? Com as ofertas de emprego. Hoje nós temos aproximadamente 600 até quase 700 vagas disponíveis no Cine. Então, você que está desempregado, você que busca o seu emprego, se inserir no mercado de trabalho, procura o Cine em Araxá. E dou os parabéns a que toda a equipe fez um trabalho fantástico e conseguiu se destacar em Minas. Vem trabalhar, vamos pôr a nossa cidade para rodar, aumentar a nossa economia, fomentar a nossa economia como um todo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É isso, Júlio. A gente segue acompanhando as notícias aqui da cidade de Araxá. Daqui a pouquinho eu volto com mais destaques. Tá certo. Obrigado, Débora. Agradece aí ao prefeito. O prefeito fez um apelo nas redes sociais, né? Chamando aí o povo para participar e procurar essa oportunidade. Parece que as vagas já estão sendo preenchidas. Faltam 20, mas vai dar tudo certo. Boa sorte aí, prefeito. Obrigado, Débora. Daqui a pouquinho você volta aqui ao vivo, trazendo outras notícias de Araxá e toda a região.